É o WG Splat Funk, tá bom? Enrola o cabo, mete em machinho Enrola o cabo, o bigode, tudo vem tranquilo Se afobar não, que nós é cão Aí careca, vem tranquilo, se afobar não Me deparei numa situação, só fato verítico Vou te falar, em cima da Vestron, na Avenida Brasil Cinco viaturas querem me pegar, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu tive que pensar Se eu parar, sou forjado, então tá carregado Esses caras furgados, ainda vão me matar Quero ver me pegar, quero ver me pegar Vem na bota, a gambé, a quebrada é nossa Eu conheço essa porra, vamos pro campinho que lá é Pelé Foi pinote nos caras, foi, foi pinote nos caras Foi sim, mas passei mó sufoco, os caras Dão os pipoco, mas graças a Deus não acertaram Meu culpa é pinote nos caras, é, é pinote nos caras Sim, de NC700, eles não aguentam Que quem tá no toque e respeita é o Mike De NC700, eles não aguentam E mete em marcha, enrola o cabo Mete em marcha, enrola o cabo Tentou, 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 mas hoje eles não pegaram E mete em marcha, enrola o cabo Mete em marcha, enrola o cabo E quem tá vindo atrás é a Hilux Quatro por cani Mete em marcha, enrola o cabo Mete em marcha, enrola o cabo E o Hilux, cani, fez a curva E quem mandou o bala, fa-pani Mete em marcha, enrola o cabo Mete em marcha, enrola o cabo O bigode, tudo vem tranquilo Se afobar não, que em nós é calma Aí, careca, vem tranquilo Se afobar não E aí, Alemark Manda vim tranquilo que tá na furacão Alemark no beat Só pedra Me deparei em uma situação Só fato verítico Vou te falar em cima da Vestrão Na Avenida Brasil Cinco viaturas querem me pegar O que eu faço agora, o que eu faço agora Eu tive que pensar Se eu parar, sou forjado Então tá carregado Esses caras forgados Ainda vão me matar Quero ver me pegar Quero ver me pegar Vem na bota, a gamba É a quebrada É nossa, eu conheço essa porra Vamos pro campinho Que lá é Pelé Foi pinote nos caras Foi pinote nos caras Foi sim, mas passei Mó sufoco Os caras dão os pipoco Mas graças a Deus Não acertaram No outro é pinote nos caras É pinote nos caras Se em JNC 700 Eles não aguentam Que quem tá no toque respeita É o Mike E em JNC 700 Eles não aguentam E mete em marcha Enrola o cabo Mete em marcha Enrola o cabo Tentou, tentou, tentou Mas hoje Eles não pegaram E mete em marcha Enrola o cabo Mete em marcha Enrola o cabo E quem tá vindo atrás É a Hilux Quatro por dano E mete em marcha Enrola o cabo Mete em marcha Enrola o cabo E o Rai Lucão Nem fez a curva E quem mandou Balafabane Mete em marcha Enrola o cabo Mete em marcha Enrola o cabo O bigode Tudo vem tranquilo Se afobar não Que em nós é calma E careca Vem tranquilo Se afobar não Olha é marca no beat Só pedra Diretamente É isto é É isto é Love Fuck É isto é Love Fuck É isto é É isto é É isto é Último